Música Calma aí, eu tô morrendo hein pessoal Ô caralho, tem um bode me matando Eu falei, não é da animação o bode do bode Eu não lembro de ter bode na animação Não, vai se foder bode Caralho Ok Eu falei, esse cara não faz esse barulho Porque eu vi o cara bode e eu falei, nossa que estranho O macadina mandou uma versão ruim Ah, agora sim Ninguém vai fugir aqui Ah não, ele subiu, socorro Me acharam Me acharam, socorro Beleza, beleza, obrigado, obrigado, obrigado Eu sou Eu sou sniper americano, olha lá Não vai fugir Aqui não Aqui não Aqui em cima de mim não Três negócios, qual que tem medo Ô cara caindo aqui Quase, Joe Olha o paladino Você não tá se curando, tá Healing, take and reduce it Você vai morrer Vamos seguir Ele pulou no buraco O que? O cara Ah, ele me viu Que bonito, hein Não tem nada Para Tô falando que não tem nada, cara Ele nem sabe o que tá acontecendo Ele ficou parado Ele falou, o que porra é essa? Às vezes acontece com você Tipo assim, tá muito quente, certo? Então tipo, meu corpo tá quente Mas o meu mamilo tá gelado Por quê? Eu não entendo isso Deixa eu procurar Mamilo gelado no calor Bom, doce de leite Vocês pegam na colher e Você tá louco Eu como, tipo Eu uso pra fazer coisa Mas eu não pego uma colher Não Eu não faço isso com nada Nada, nada, nada Me despede Me despede Obrigado.